Derramas em mim teu olhar Qual fera faminta, ferina, mulher Rasgando minha pele Barreada de gotas do teu degustar E essa nobreza humana Que ocultas nos olhos mera insensatez Como a primeira vez Pisasse teu solo novo Em tuas entranhas desci o meu ninho Como cicatriz em mim você se fez Derramas em mim teu olhar Como a primeira vez Derramas em mim teu olhar Com um Q de setembro aquecendo o verão Aflorando um sorriso em tom de algodão Quebrando entre as ondas do meu coração Derramas em mim teu olhar Qual fera faminta, ferina, mulher Rasgando minha pele Banhada de gotas do teu degustar E essa nobreza humana Que ocultas nos olhos mera insensatez Como a primeira vez Como a primeira vez Pisasse teu solo novo Em tuas entranhas desci o meu ninho Como cicatriz em mim você se fez Derramas em mim teu olhar Com um Q de seteiro de um P de sesquanto Com uma primeira vez Derramas em mim teu olhar Com uma primeira vez humm... Amém.